No dia 18 vão ser divulgados os resultados do Circuito Tecnológico da Safra de Soja 2010-2011. Nos últimos 15 dias a ProSoja realizou um levantamento em Mato Grosso. Cinco equipes percorreram todas as regiões produtoras do Estado e conferiram de perto a realidade enfrentada pelos agricultores. Foram duas semanas de viagens, visitas a lavouras que ainda nem foram cultivadas e algumas que já apresentam boa evolução. A caravana que vai dimensionar a safra de soja do maior estado produtor do grão no país está atenta a qualquer detalhe que possa favorecer ou prejudicar a produção. E nesta jornada o que não faltou foi observação. Considerado um dos principais especialistas em soja no Brasil, seu José Tadashi reforçou a equipe. Com um olhar preciso de quem contribui há 40 anos para o avanço da sojicultura, não deixou passar nada. Conversou com produtores e tirou conclusões. A situação está bastante variável. Tivemos uma propriedade que choveu em uma parte, estávamos semeando e na outra parte da lavoura não teve nenhuma chuva. Então há uma variabilidade muito grande, muito irregular essa chuva até agora. Uma coisa que deixa a gente bastante feliz é que os produtores, principalmente diante dessa situação de falta de chuva, as sementes estão tratadas e bem tratadas. Isso aí é uma segurança. Clóvis plantou 200 hectares de soja em Jaciara, respondeu as perguntas feitas pela equipe e fez questão de mostrar no campo o desenvolvimento da lavoura. Na fazenda de Clóvis a equipe encontrou um sistema irrigado. São três pivôs que garantem a produção de soja e de milho. Apesar de não sofrer tanto quanto outros agricultores com a seca, o produtor também reclama da falta de chuva, já que os custos ficam maiores. Hoje um soja comercial aí, se você usar o pivô, já ele começa, os custos se elevarem, né? Então a gente está sempre torcendo aí que chova, como os outros produtores também. E um dos retratos desta safra em Mato Grosso é justamente o reflexo da estiagem prolongada. Em todas as regiões produtoras, os técnicos encontraram consequências da falta de chuvas. O atraso no plantio é o maior delas. Com a junção e a análise de todas as informações coletadas, será possível traçar um panorama da produção de soja nesta safra em Mato Grosso. Um raio-x que permitirá traduzir a realidade enfrentada pelos agricultores no campo, que em ano de laninha estão bastante preocupados com os reflexos da estiagem prolongada, tanto para a soja quanto para o algodão e principalmente para o milho safrinha. O clima está totalmente adverso a princípio, chuvas irregulares, quando chove, muito pouca chuva, chuvas localizadas. Na região sul tivemos toda essa semana em Jaciara, em Rondonópolis e Itiquira, onde a gente notou que produtores que ainda não plantaram nem um grão de semente, nenhum caroço, nenhuma semente de soja no solo ainda.